Música Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes O vírus da Covid-19 parou o mundo e mudou a agenda das nações Impactou não apenas a sua vida, a minha vida, mas impactou as nações do mundo Desde as mais ricas, as mais pobres Não sabemos ainda quando sairemos do epicentro desta crise Mas certamente deveremos saber como viveremos depois dessa pandemia Talvez com mais humildade, com mais dependência de Deus Com mais solidariedade humana Com mais atenção ao próximo Com mais quebrantamento de alma Com mais proximidade de Deus Que Deus nos ajude Música Música Música